Oiê, tudo bom? Hoje eu venho falar de BB Cream. Acho que eu nunca falei sobre BB Cream no canal. Tava pensando se no canal antigo eu não tinha falado, mas eu acho que eu não falei não. Bom, gente, mas vamos lá. Primeiro eu vou pedir pra te inscrever, pra te acionar o botãozinho das notificações e depois também vou pedir pra te deixar comentários. Comenta, curte o vídeo. Gente, vamos falar de BB Cream? BB Cream é uma invenção, na verdade. Ele veio primeiro como um creme bálsamo dermatológico, na verdade na maioria das vezes pra quem tava fazendo laser ou algo do gênero, quer dizer, ele veio pra, de uma maneira ou de outra, ele surgiu assim, né, como um bálsamo. Ele surgiu pra regenerar peles tratadas ou com ácidos ou com aparelhos dermatológicos e nananã. Bom, aí ele começou a ganhar fama. Uma fama de que ele tratava e dava, né, porque ele foi inventado com cor pra cobrir, por exemplo. Sei lá, eu fiz uma sessão de ácido, tô meio vermelha, então aquilo vai cobrir. E aí virou uma febre porque ele é uma coisa prática, ele é uma coisa que te ajuda, não é tão pesado quanto a base e também trata a tua pele. E isso faz com que a gente seja apaixonada. Eu tenho três. Ui, caiu. Três BB Creams. Vou mostrar pra vocês, primeiro, o que eu menos gosto. Eu vou dizer por que que eu menos gosto. O que eu menos gosto é este rapaz aqui, da La Roche-Posay, é o Effacler BB Blur. Então, ele tem, eu vou mostrar pra vocês. Eu já começo não gostando da consistência. Ele é meio esponjoso, olha. Tá vendo? Ele sai assim, ó. Ele parece um mousse, na verdade, é isso. Eu não gosto muito dessa textura. Eu não gosto. Porque eu acho uma textura aerada, eu acho que não vai funcionar muito bem na minha pele. E outra coisa, eu me sinto oleosa rapidamente com esse BB. Não acho que ele me segure muito. Ele cobre, legal, assim, as imperfeições. Claro que é um BB Cream, né, gente? Não é pra ele. E outra coisa que eu não gosto também desse aqui é porque ele só tem dois tons. Light, medium ou medium, dark. E eu não sou... Eu sou medium. Só que medium, dark fica escuro e light, medium fica claro. Eu sou medium. Então, não sei direito. Eu fico meio estranha, assim. Eu fico meio branca com ele. Claro, eu uso, né, porque comprei. Tenho que usar, obviamente. Mas comprei, na verdade, não testei. Alguém tava indo viajar e tava assim, ai, o BB Cream, nananana, e não tinha aqui ainda. E eu pedi pra trazer. Não gostei. Mas, né, uso e tal, mas não acho que seja melhor. Eu acho que peles... É, ele é mousse. Ele já diz aqui que é mousse. Eu acho que peles secas, assim, super se dariam bem com esse BB. Né? Não é o meu caso. But, eu e a função já tiram as coisas sempre. Depois disso, vem o da Latica. Tá dando pra ver? É o Latica BB Cream. Ele tem uma SPF 44. Ele é testado dermatologicamente. A grande vantagem desse BB Cream é que ele é clareador. Isso é muito bom, né? Pras manchinhas que a gente sempre tem. Não... O BB Cream não substitui o protor solar, certo? Então, vai usar o BB Cream, passa o protor solar físico, branquinho, antes e depois passa o BB Cream, que ele vai estar bem protegido. Porque não adianta. A gente sua, escorre a consistência dele, é mais líquida. Esse aqui, ele até, ele é um pouco cremoso, assim. Ele não é dos mais... Ó, viu? Ele não é dos mais... Ele é bom, muito bom. Ele é fácil de espalhar. Ele cobre imperfeições, sim. Essa cor é o Beige Médio. Ele tapa as minhas imperfeições. Eu gosto muito dele. Eu costumo usar ele nos dias de semana, assim. Eles, né? Esse e o próximo, nos dias de semana, que eu não quero me maquiar muito, que eu não preciso de muita cobertura. Nada que passa o BB Cream, dá um up ali na bochecha, um batom, uma coisinha no olho e ó, pá. Porque tu sabe que tu tá tratando, né? Porque dependendo da base, a base nem todas tem tratamento. E o BB Cream tem. Eu me sinto super bem com esse aqui. Esse aqui tem várias coisas, vários ativos. Todos têm vários ativos. Mas esse, a principal função dele é ser clareador. Então ele tá ali agindo. Ele tá ali clareando a tua pele enquanto tu tá levemente... Camufladinha. Mais ou menos isso. Bom, gente. E o que eu mais amo, que eu só tenho no momento um pequeno, mas eu amo, é o Perfect Cover BB Cream da Misha. Amo. Esse aqui, ele tem muitas, muitas propriedades dermatológicas. Ele é considerado um dos melhores BB Creams do mundo. Essa cor aqui minha, Honey Beige, é maravilhoso. Eu amo ele de paixão. Ele é super durado. Tem uma super durabilidade, assim. A gente não precisa reaplicar durante o dia. Ele dura super bem. Claro, eu reaplico, já expliquei pra vocês, de manhã eu uso um protetor celular com cor pra ir pra academia. Aí eu tomo banho meio-dia e aí eu passo. Me maquio, como eu digo, mas 90% das vezes durante a semana eu uso o BB Cream. Ele não precisa ser reaplicado. Eu chego de noite com ele ainda. Além de várias coisas, ele tem aço endurônico, que é anti-envelhecimento. Ele ajuda muito a gente. Ele tem também um ativo que se chama Gatuline RC, que também é pra diminuição de rugas e diminuir a aparência das rugas. Então ele tá tratando a tua pele enquanto tá levemente ali com uma corzinha, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tenho uns vermelhinhos por aqui, nananã. Então eu gosto de cobrir isso porque dá uma disfarçada. Deixa com a pele mais uniforme. É isso que eu gosto, BB. E esse aqui também tem um cheirinho ótimo porque ele tem alecrim e camomila. Que ele é calmante da pele. Então assim, eu super aconselho qualquer um dos três. Acho que se a pele for seca, dá pra te apostar no Dalla Rocha. Tem N no mercado. Tô mostrando pra vocês o que eu tenho. Eu tenho também dois CC Creams. Depois eu mostro que seria uma evolução do BB Cream. Mas não achei grandes diferenças. Então tanto da Latica quanto da Missha, pra quem tem pele oleosa, aconselho mil vezes. Beijo! Tchau! Tchau!